Tem de piedade, Senhor, tem de piedade de nós Prometestes o Paíso ao bom ladrão Tem de piedade, tem de piedade Ó Cristo, tem piedade de nós Tem de piedade, tem de piedade Ó Cristo, tem piedade de nós Senhor, que acolhes toda pessoa que confia Na Vossa misericórdia Tem de piedade Tem de piedade Senhor, tem de piedade de nós Tem de piedade Tem de piedade Senhor, tem de piedade de nós Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza a vida eterna Amém Com alegria, irmãos e irmãs, entoemos o hino de louvor Glória a Deus das alturas Glória a Deus das alturas E paz na terra aos homens Por Ele amados Glória a Deus das alturas Glória a Deus das alturas E paz na fé aos homens Por Ele amados Senhor Deus, Rei dos céus Deus, Deus Pai, todo-Poderoso Nós nos louvamos Nos bendizemos Nós nos adoramos e glorificamos Nós nos damos graça Glória a Deus das alturas Glória a Deus das alturas E paz na terra aos homens Por Ele amados Glória a Deus das alturas Glória a Deus das alturas E paz na terra aos homens Glória a Deus das alturas 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 O pecado do mundo Acolhe a nossa Suplica Vós que estás A direita do Pai Vem de verdade De nós Só vós Nosso Santo Só vós Senhor Só vós O algecidor Jesus Cristo Espírito Santo A glória de Deus A glória de Deus A glória de Deus Glória a Deus Nas alturas Glória a Deus E basta Que os homens Por Ele amar Glória a Deus Nas alturas Glória a Deus Nas alturas E basta A fé aos homens Por Ele amado Oremos Oremos Ó Deus Que pela humilhação Do vosso Filho Erguestes o mundo Decaído Enchei os vossos Filhos e filhas De santa Alegria E dai Aos que libertastes Da escravidão Do pecado O gozo Das alegrias Eternas Por nosso Senhor Por nosso Senhor Jesus Cristo O vosso Filho Na unidade Do Espírito Santo Amém 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 Leitura da profecia de Zacarias, assim diz o Senhor, exulta cidade de Sião, rejubila cidade de Jerusalém, eis que vem teu rei ao teu encontro. Ele é justo, ele salva, é humilde e vem montado num jumento, um potro, cria de jumenta, eliminará os carros de Efraim, os cavalos de Jerusalém, ele quebrará o arco de guerreiro, anunciará a paz das nações, seu domínio se estenderá de um mar a outro mar. E desde o rio até os cofins da terra. Palavra do Senhor. Bendirei eternamente, posso nome, ó 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 Senhor. Ó meu Deus, quero exaltar-vos, ó meu Rei, e bem dizer o vosso nome pelos séculos. Todos os dias, todos os dias, a verei, de bem dizer-vos, e de louvar, o vosso nome para sempre. Bendirei eternamente, posso nome, ó Senhor. Bendirei eternamente, posso nome, ó Senhor. Bendirei eternamente, posso nome, ó Senhor. Senhor, Ele é amor, é paciência, é compaixão, o Senhor é muito bom para com todos, sua ternura, abraço a toda criatura, bendirei eternamente, seu nome ó Senhor, bendirei eternamente, vosso nome ó Senhor, que vossas obras ó Senhor, nos glorifiquem, e os vossos santos, com louvores nos bendiga, na rei a glória e o espanhol, de vosso reino, e saibam proclamar, vosso poder, rendirei eternamente, nosso nome ó Senhor, rendirei eternamente, nosso nome ó Senhor, o Senhor é amor fiel, em sua palavra, é santidade, em toda hora que Ele faz, Ele sustenta todo todo aquele que vacila, e levanta, todo aquele que dourou, bendirei eternamente, nosso nome ó Senhor, bendirei eternamente, nosso nome ó Senhor, bendirei eternamente, nosso nome ó Senhor. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos Irmãos, vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus mora em vós, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo, E se o Espírito, daquele que ressuscitou Jesus, dentre os mortos, mora em vós, então, aquele que ressuscitou Jesus Cristo, dentre os mortos, vivificará também vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito, que mora em vós. Portanto, irmãos, temos uma dívida, mas não para com a carne, para vivermos segundo a carne, pois, se viverdes segundo a carne, morrereis, mas, se pelo Espírito matardes o procedimento carnal, então, vivereis. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia. 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 Que o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo o ateu Glória a vós, Senhor Naquele tempo Jesus pôs-te a dizer Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra Porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos E as revelaste aos pequeninos Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado Tudo me foi entregue por meu Pai E ninguém conhece o Filho senão o Pai Ninguém conhece o Pai senão o Filho E aquele é quem o Filho quiser revelar Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fadigados Sob o peso dos vossos fardos E eu vos darei descanso Tomai sobre vós o meu jugo E aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração E vós encontrarei descanso Pois o meu jugo é suave E o meu fardo é leve Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Que as palavras do Santo Evangelho Perdoem os nossos pecados Amém Querido Padre Wagner Que presente essa Eucaristia Meus irmãos no sacerdócio O diácono que se encontra aqui presente Amado povo de Deus Nós, nesse Abraço São Paulo Fomos direcionados por Deus Pela palavra do Salmo 37 Você lembra qual foi a palavra? Põe Entrega Na verdade, né? Entrega O teu caminho Ao Senhor E o mais Ele fará Repita comigo Entrega O teu caminho ao Senhor E o mais Ele fará Quando eu me preparava para essa Homilia E diante das palavras que nós escutamos Nos textos Desse domingo O que me vinha Ao coração Era, em primeiro lugar Um sentimento de uma profunda gratidão Exatamente por reconhecer Que o mais O Senhor fez Por nós O mais o Senhor realizou Em nosso favor E aí Quando nós escutamos A oração presidencial A oração Da coleta Olha só O que essa oração Do décimo quarto domingo Do tempo comum Vai Dizer A oração que O presidente da Eucaristia fez Ó Deus Que pela humilhação Do vosso filho Reerguestes o mundo decaído O mais ele fez O Senhor Deus fez por nós Talvez você volte para casa E ainda Espere Uma graça Específica Um milagre Uma libertação Que vai acontecer Aí no decorrer do tempo Na sua vida Você vai perseverar Na oração Mas nós precisamos Ter essa consciência Deus fez Por nós Aquilo que era preciso Pela humilhação Do filho De Jesus Que se rebaixou A nossa condição humana O verbo A segunda pessoa Da Santíssima Trindade Pela humilhação Do vosso filho Reerguestes O mundo Decaído Deus reergueu O mundo decaído Pela encarnação Pela paixão A morte E a ressurreição Do seu filho E nós precisamos Assumir Essa graça Hoje E aí continua a oração Enchei os vossos Filhos e filhas De santa Alegria Olha o pedido Que a igreja Está fazendo Para cada um de nós Que nós Filhos e filhas Da igreja Nos Enchamos De uma verdadeira Alegria Por aquilo Que o Senhor Fez Por nós Enchei os vossos Filhos e filhas De santa Alegria E dai Aos que libertastes Da escravidão Do pecado O gozo Das alegrias Eternas A igreja Ela está dizendo E ela acredita Que já Aqui Nós podemos Experimentar O gozo Das alegrias Eternas O já E ainda não Não em plenitude Mas nós já podemos Começar A experimentar Esse gozo A medida Que nós Ao entregarmos O nosso coração A nosso Senhor E a tudo aquilo Que ele fez Que vai alcançando A nossa vida Nós vamos Experimentando Essa libertação Da escravidão Do pecado E nós vamos Já experimentando Aqui Esse gozo O que ele fez Em nosso favor O pai Enviou Seu filho Unigênito E São João Vai dizer Isso Lá No capítulo 3 No versículo 16 Do evangelho De tal modo Deus amou O mundo Que enviou Seu filho Unigênito Para que todo Aquele que nele Crê Não pereça Mas tenha A vida Eterna Repita comigo De tal modo Deus amou O mundo Que enviou Seu filho Unigênito Para que todo Aquele que nele Crê Não pereça Mas tenha A vida Eterna Diga Padre Roger O mais Ele fez Pode aplaudir Isso Porque essa É uma grande Verdade O pai Salvou A humanidade O pai Enviou Seu filho Não é Permitiu Que seu filho Passasse Por esse processo O sim De Jesus Ele vem Para fazer A vontade Do pai E a vontade Do pai É exatamente Executada Por ele Até as últimas Consequências Ao derramamento De sangue Lá na cruz Ele vai dizer Ninguém tira Minha vida Eu a dou Livremente Ele dá Porque o pai Resgata A humanidade Do pecado Resgata A humanidade Da escravidão E a igreja Está pedindo Para que nós Libertos Do pecado Conscientes Do que ele Fez Por nós Nós Experimentemos Essa alegria Esse gozo Das alegrias Eternas Esse gozo Da experiência Da eternidade A primeira leitura Do profeta Ele vai dizer Que o rei De Israel Ele é Apresentado Pelo profeta Zacarias A nós Montado Num jumentinho Como o rei Salomão Entrou montado Num jumentinho Que foi um rei Da paz Aquele que Trouxe a paz Para Israel Um rei pacífico Um rei justo Santo Vai dizer O texto De hoje Um rei Que nos é enviado Messias Esperado por Israel O salvador Da humanidade Humilde Cumpridor Da vontade De Deus Que vai eliminar Os carros De guerra E anunciará Paz As nações E o seu domínio Diz o profeta Se estenderá Até Os confins Da terra Diga comigo Lá na minha casa Na minha família Lá no meu trabalho Nesta cidade Onde Eu estiver Eu preciso ter a certeza O seu domínio Se estende Até Os confins Da terra Por isso que o profeta Vai exortar Alegra-te Cidade de Sião Rejubila Cidade de Jerusalém Eis que vem o teu rei Ao teu encontro Na canção nova Nós vivemos Essa experiência Porque o nosso pai Fundador Nos ensinou Exatamente isso Nós vivemos Essa experiência De promover Em tudo que nós fazemos Pelo sistema Canção nova De comunicação Os nossos encontros Tudo que nós fazemos Nós trabalhamos Para levar as pessoas A um encontro pessoal Com esse rei Salvador Que transforma Nossa vida Que já nos permite Viver as alegrias Do gozo eterno Aqui Quando nós Permitimos Que ele nos toque Quando nós Permitimos Que essa salvação Nos alcance No poder Do Espírito Santo Deus ele quer Nos reerguer Constantemente Esse rei Que vem ao nosso encontro Que é bendito Vem ao encontro Do seu povo Esse rei Que é justo Esse rei Que é santo Esse rei Que transforma Esse rei Que elimina Tudo aquilo Que é guerra Em especial Primeiramente No nosso coração E depois Vai fazendo de nós Homens e mulheres De paz Porque nós Experimentamos a paz No nosso interior Nós vamos experimentando Esse encontro Pelo caminho da vida Pela estrada da vida Nós vamos percebendo Que esse Deus Vai nos tocando E fazendo exatamente Aquilo que a oração Da coleta Nos fez perceber Reerguer A humanidade Que estava caída E libertou Os pecadores Da escravidão Do pecado Diga comigo Senhor Eu quero Ainda mais Experimentar Essa graça Hoje Nessa santa missa Onde é presentificado O seu santo sacrifício Que é minha Que é minha salvação Que é minha Libertação Eu quero experimentar Hoje Esse mais Que o senhor Fez Eu quero Corresponder A tudo isso Que o senhor Realizou Em meu favor Uma vez Eu estava Celebrando a missa Do clube da evangelização Na quarta-feira Lá nos inícios Ainda não tinha O santuário Do pai Das misericórdias Era no rincão Do meu senhor Estava presidindo A santa missa E Num dado momento Depois Da missa Eu fazia um momento De adoração Onde a gente rezava Pela cura Pelos milagres Pela libertação Das pessoas E ali Naquela hora Em oração Deus me deu Uma palavra Que estava curando Uma pessoa De um problema Gravíssimo Na vista E a palavra Era Diga para essa pessoa Para que ela saiba Que é ela Que agora a vista Dela vai começar A vazar E a partir Daquilo que vai Sair da vista Esse é o sinal Da cura completa Falei Sem pretensão Nenhuma Na humildade Acreditando Que aquela palavra Era uma palavra Vinda do senhor Desci com o santíssimo Caminhei no meio Do povo Depois fui guardar O santíssimo Sacramento No sacral Quando eu fui Para a sacristia Para tirar os paramentos Entrou uma pessoa Um senhor Muito Agressivo Nervoso E gritando comigo Cadê aquela lata Que estava na sua mão Falei Lata? É aquela lata Que você estava na mão Falei Não, não estava Com nenhuma lata É aquele negócio Brilhante Falei Aquilo se chama Ostensório Repita comigo Ostensório Não, não é para você Falei para ele Repetir Aí ele falou Ostensório Cadê que eu quero ver Eu falei Está guardado Só amanhã Na quinta-feira De adoração Que vai ser colocado De novo Jesus Como é que é o nome Ostensório E aquela bola branca Falei Aquela ali é Jesus A presença real De Jesus Aí ele esbravejou Esbravejou Foi embora Saí para cumprimentar O povo Vem ele nervoso Falei Agora é o apanho Aí veio e falou O que é que esse povo Está aqui Não sei o que lá Falando com você Desse jeito Te abraçando Saiu de novo Na terceira vez Ele falou Agora ele vai me pegar Aí eu falei Por que o senhor Está tão nervoso Não Ele falou Agora eu já posso falar Eu vim aqui Trazer minha mulher Eu não vim aqui Para participar Eu não sou católico Sou agnóstico E quando eu estava Lá no meio Que começou Aquelas orações lá Eu disse assim Se o senhor existe Fala agora Pela boca desse padre A doença que eu tenho Na minha vista Aí eu falei Diz ele Que naquela hora E que eu dei o detalhe A sua vista Vai começar a vazar Diz ele Que naquela hora A vista dele Começou a vazar Um líquido Um líquido E ele já começou A perceber Que algo realmente Tinha acontecido Ele começou a enxergar Como ele não enxergava Há muitos anos Ele foi percebendo Ali o sinal Aí diz ele Que quando eu desci Com o Santíssimo Ele foi tomado Por um ódio Que ele queria Me atacar Ele ia me atacar Quando ele foi Para me atacar Uma força Jogou ele no chão Graças a Deus E ele não conseguia Se levantar Então eu andei Com o Santíssimo E tal E por que Que eu estou contando Esse fato Para mostrar Para você Que Deus desce De uma forma Muito concreta Deus sabia Que aquele homem Que nem acreditava Nele Precisava acreditar Para experimentar A salvação Depois Ele não gritava Mais querendo Ver a lata Ele não gritava Mais comigo Porque o povo Estava ao meu redor Os próximos acampamentos Ele ia com uma Maquinazinha digital Para tirar foto Porque ele se converteu A nosso Senhor Naquele dia Porque Deus desce E hoje Deus quer falar Comigo e com você Você não está aqui A toa Você não veio Para abraçar São Paulo Só para fazer festa Ou para dizer Que você veio Que você tirou Uma selfie Não Você veio Para experimentar Essa graça Salvífica De um Deus Que desce Na nossa condição Independente Do estado Que nós estejamos Para nos reerguer Nós que estávamos Caídos Escravizados Pelo pecado Para nos trazer Salvação Olha para quem está De seu lado E diga O mais Ele já fez Nós precisamos Contar essa boa nova Para o mundo Que anda tão triste Um mundo Que anda tão abatido Tão desanimado Que olha Para as más notícias Com desesperança Mas nós temos Que proclamar O mais Ele já fez Eu até Coloquei aqui Na minha colinha Um texto Anterior Ao da liturgia Da segunda leitura Quando São Paulo Vai dizer assim Agora portanto Já não há mais Condenação Para os que estão No Cristo Jesus Amém? Carta aos Romanos Capítulo 8 Versículo 1 Vou repetir Agora já não há Mais condenação Para os que estão No Cristo Jesus Pois a lei Do Espírito Que dá a vida No Cristo Jesus Te libertou Da lei Do pecado Com efeito Aquilo que era Impossível Para a lei Em razão Das fraquezas Da carne Deus O realizou Enviando Seu próprio Filho Na carne Semelhante A do pecado Meu Deus A gente tinha que sair Daqui pulando A gente tinha que parar No metrô Falando Gente O Senhor O Senhor O Senhor nos salvou Você tinha que Entrar no transporte público Chegar na sua casa Dando essa boa notícia Ele veio na nossa Carne de pecado Para nos salvar Aquilo que era impossível Para a lei Deus o realizou Enviando Em carne Semelhante A do pecado E por causa Do pecado O seu filho Para nos salvar Esse rei Que vem montado Num jumentinho Assim Deus Condenou O pecado Na carne Afim de que a justiça Exigida Pela lei Seja cumprida Em nós Que não Procedemos Mais segundo A carne Mas segundo O Espírito Diga comigo Senhor Diante de toda A obra Que o Senhor Realizou Enviando O seu filho Jesus Cristo Para a salvação Da humanidade Mas para a minha Salvação Nessa tarde De domingo A partir da iluminação Da sua palavra Eu quero assumir A sua salvação Na minha vida Eu não quero mais Dar desculpa Eu quero viver Essa libertação Da escravidão Do pecado Eu quero experimentar Esse reerguimento Que muitas vezes As minhas fraquezas Me fazem cair E o Senhor Segura na minha mão E o Senhor Me levanta E o Senhor Me transforma Obrigado Senhor E eu aceito Essa salvação Eu aceito O que o Senhor Fez por mim Lá na cruz Eu aceito Aquilo que o Senhor Mesmo Operou Eu não estou Escutando Sua voz Eu estou Ficando doido Aquilo que o Senhor Mesmo Operou Na humanidade Até o fim Da história Quando o Senhor Voltar Na sua segunda glória Segunda vinda Na sua vinda Gloriosa Eu quero assumir Aquilo que o Senhor Fez por mim E eu quero ser Reerguido Dia após dia Vivendo no Espírito E experimentando As alegrias Dos gozos Eternos Já aqui Ainda não em plenitude Mas já aqui Experimentando O que o Senhor Tem reservado Para a eternidade Amém Aplauda a decisão Que você está tomando E a decisão Do seu irmão A segunda coisa Que eu queria dizer Para você Ele fez o mais Por nós Dando-nos O seu Espírito Aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer Na segunda leitura Esse Espírito Que é capacitação Para que nós Não vivamos mais Na carne Mas vivamos Uma vida Nova Amém O Espírito Santo Nos foi dado Eu nunca me esqueço Do dia que eu Tive o meu encontro Pessoal com Jesus Quando Jesus Há 29 anos Atrás Mudou a minha vida Me resgatou Do pecado Resgatou De um caminho De morte A maioria De vocês Devem saber Que acompanha A canção nova Mas Eu estava Num baile funk No Rio de Janeiro Não estava No Abraça São Paulo Estava num baile funk No Rio de Janeiro Quando Jesus Foi me resgatar Estava na lama Do pecado Na sujeira E ele disse Para mim Roger Você só Me procura Quando você Precisa Falou Isso por Três vezes Naquela hora Na terceira vez A primeira Eu achei Que eu estava Ficando doido Na segunda Eu achei Que alguém Tinha colocado Alguma coisa Na minha bebida Na terceira Eu falei Jesus Deus O Senhor Aqui Pior que era ele E olha o que ele fez Comigo Além de me resgatar Das trevas Me fez sacerdote Na igreja Lá 29 Anos atrás Ele começou Um processo Eu ainda não estou pronto Eu estou me expondo Constantemente Ao Espírito Eu estou pedindo Ao Espírito Santo Que ele me leve Constantemente A Jesus Que ele me capacite A viver Essa vida nova Que eu não aceite Mais a escravidão Que muitas vezes Bate a porta Do meu coração As sugestões Porque nós estamos Constantemente lutando Contra três inimigos O diabo Que quer Nos levar Para o lado dele O mundo E as paixões Da carne Mas nós não podemos Mais nos deixar Guiar Pelas paixões Da carne O mais Ele fez Ele nos deu O Espírito Nos deu O Espírito Da verdade São João Vai dizer Lá no Evangelho No capítulo 14 Eu pedirei Ao Pai Jesus dizendo Ali no Evangelho De João E ele vos dará Um outro Defensor Que ficará Para sempre Convosco O Espírito Da verdade Que o mundo Não é capaz De receber Porque não o vê Nem o conhece Vós o conheceis Porque ele Permanece Junto de vós E está em vós Não vos deixarei Órfãos Eu voltarei A vós Enquanto Jesus Não voltar Esse Espírito Que nos foi dado Esse Defensor Vai trabalhando Na nossa vida À medida que nós Nos abrimos À medida que nós Invocamos Deixa eu dizer Algo pra você Que São Boaventura Dizia São Boaventura Dizia o seguinte O Espírito Santo Ele vai Onde ele é esperado Onde ele é desejado E onde ele é amado O Espírito vai E ele vai ali Sendo essa presença Transformadora Da nossa mentalidade Da nossa visão Dos nossos sentimentos Dizia o seguinte